Você já reparou que todo ministro, presidente é bem ligado a ele? Já reparei. Isso não chama atenção, não? Chama. Chama atenção, né? Chama. Você quer ver um negócio bacana? Jorge Seife, senador por Santa Catarina. Quem era Jorge Seife? Sei lá. Um ilustre desconhecido que ganhou uma oportunidade, foi um brilhante secretário da Pesca e hoje é senador. Rogério Marinho, senador pelo Rio Grande do Norte. Damaris Alves, senadora pelo Distrito Federal. Marcos Ponte já era famoso. Marcos Ponte já era famoso, nosso astronauta, o único astronauta brasileiro. O cara que levou a bandeira do Brasil, onde ela nunca chegou. Mas quem era Tarcísio? Não era ninguém. Está no segundo turno do Estado de São Paulo e teve quase 10 milhões de votos no primeiro turno. Tereza Cristina, senadora pelo Mato Grosso do Sul. Quantos vitoriosos nas urnas nós tivemos? Sabe uma coisa interessante, e aí para a gente parar para pensar também. Você tem um presidente que criou lideranças. Um presidente que sempre atribuiu sucesso aos outros, aos membros da equipe. Se você resgatar as várias cerimônias que o presidente fez no Palácio do Planalto, ele dizia o seguinte. Anúncio de Plano Safra? Não, porque o trabalho da Tereza Cristina, não sei o quê, e está lá, por exemplo, falando do Auxílio Brasil, do Socorro às Pessoas. Não, porque o trabalho do Paulo Guedes, porque o Paulo Guedes fez isso. Aí está falando da transposição do São Francisco. Não, porque graças ao trabalho do Rogério Marinho, porque o Rogério Marinho fez alguma coisa. Aí você termina uma obra, vai na inauguração. Não, porque o trabalho do Tarcísio, ele sempre atribuiu o sucesso aos outros. Ele sempre atribuiu o crédito à equipe. É como se ele não tivesse feito nada, porque ele dizia, isso aqui deu certo porque o Tarcísio fez isso. Ele nunca teve medo de atribuir o crédito. E aí ele formou lideranças. E aí eu vou fazer uma comparação. Quem que o Lula formou nesses 40 anos? A esquerda está há 40 anos discutindo o Lula. Não tem mais nada. Não formou ninguém. Ao contrário, asfixiou Eluísa Lena, asfixiou Marina Silva, asfixiou Ciro Gomes. Não deixou ninguém florescer, ninguém aparecer. É só ele. Só ele. E agora, depois de tanto tempo, 40 anos depois, mesmo discurso, superado, antiquado, incapaz de lidar com os problemas de hoje. É por isso que a turma que trabalhou com o Bolsonaro tem admiração por ele. Ele foi um grande anteparo, um grande escudo. Ele trazia a porrada toda para ele e deixava você trabalhar. E o sucesso ele dava para você. Ele atribuía a você. Eu tenho orgulho enorme de ter trabalhado com esse cara. É um cara diferente de tudo que eu já tinha visto na minha vida em Brasília. de tudo que eu já tinha visto na política. É por isso que a história da ciência política ainda vai estudar muito Jair Messias Bolsonaro. E é por isso que ele consegue arrastar multidões. É por isso que ele tem o carisma que tem. É por isso que ele suportou tanta barra pesada. É um cara diferente. O que ele tem o carisma que 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 tem. O que ele tem o carisma que 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 tem.